O CBCS é tipo coração de mãe, né? Abraça toda a região S.A. Perfeito, tá aí liberado, tem Sunnit lá do TR, como a gente havia mencionado, começando já esse pistol um pouco mais lento. Tem Sunnit jogando aqui pro bomb site da A, com avanço tapete, três jogadores, dois chegando pelo meio. Já a Pen apostou em três na batida inicial ali pela banana, sem pegar muita informação. O Zek já tem no Pain, tem entrada ali acontecendo, vem pela região do meio, Biguzeira tá esperando a movimentação aqui dentro do default. Já conseguiu a porta do Rio, vem a explosão, consegue o abate, na sequência as trocações, é quatro contra dois. A vantagem já é da Pain, consegue mais um abate aqui, ó, Tawaze, e finaliza o Lux, é ponto da Pain, um a zero. Perfeito, Vick, ótimo ponto da equipe da Pain, né? Muito bem distribuída, a gente acabou ficando um pouco telegrafada nessa entrada pro bomb site da A. Não foi uma explosão, a ideia era exatamente fazer no contato. Eu diria até que poderia surgir ali uma House Pop, mas acabou não encaixando. E a Pain, sabiamente, bem distribuída, tinha basicamente três jogadores aí dentro desse bomb site da A. Foi até que fácil esse pistol, esse counter, e coloca uma pressão grande aí pra equipe da Insanit, né? Porque a Insanit não planta C4, não vai ganhar aí os 800, os 600, né, de bônus, mesmo se a equipe da Pain tivesse feito ali o defuse. E é a complicação que vai ter que fazer o eco, né? Então só arma no 2-900. O pessoal tá falando que tá bugado, tá estranho, o que que tá acontecendo? Sim, o áudio tá estranho, a gente já passou ali a informação pra produção. Logo mais, eu acho que vai ser ajeitado aí pra vocês acompanharem. NQZ já leva ali o primeiro jogador, na sequência o segundo já foi pra conta, e DK ainda insiste no confronto ali, só na Glock, puxou essa P250, mas dá de cara comigo, Zera. Já é vantagem pra Pain, é um 5 contra 1 SHZ, apenas ele encontrado eliminado, e é 2 a 0 Pain. Beleza, né, Vick? Antieco muito tranquilo, né? Particularmente nenhum round aí que a gente pode trazer um scout super analítico. Pelo contrário, a Insanit tentou fazer uma passagem em conjunto ali pela região no meio, acabou encontrando o NQZ bem posicionado. Farma com essa MP9, que é de suma importância, né? Querendo ou não, bônus de recompensa das SMGs são maiores do que o rifle, maior do que ali as pistolas, né? Só tirando a P90, tá? Sua P nojenta, ela não equivale a 600 por bônus, é só 300. Nerfadíssima, né? Faz tempo que eu não vejo uma P90 no servidor. A P nojenta, ela às vezes, né, pouco tempo... Rapaziada, pra quem tá falando do áudio, tá? O áudio não é um controle nosso, tá bom? A gente recebe o sinal, então não tem muito o que a gente fazer, não. Deixei até baixo pra não ficar, né, sendo tão complicado de ouvir ali o som do CS. Deixei de fundinho ali, né, porque também tem som nenhum, fica um pouco esquisito o jogo. Mas eu sei que tá estranho, já passei a informação ali pra produção. Logo mais pode ser resolvido, ou talvez também não, né? A gente vê aí, tendo os próximos capítulos, mas de início a gente não tem muito o que fazer. O que eu controlo mesmo é a minha voz e a da Bia aqui, e aqui tá tudo certo, eu acho. Esperamos, né? A Insanity, mais uma vez, fazendo um round da qual trabalha tempo, né? Toda minutagem aí que pode proporcionar, o Snow já pega essa informação, faz essa molotov recovery. Perfeito. Já tem first kill aqui pro fast-zin, tirando já o biguzeira desse round. É isso que fica ali pro bomb site da Aten, jogadores tanto pelo Nip quanto pelo Xuxa. E aqui, o IDK chamando atenção, né, pro bomb site da Bias, para usar smoke, tenta ali encontrar com jogadores. Mas até o momento só fazendo bastante barulho. A entrada mesmo da Insanity vai ser pro bomb site da A, onde já tem smoke ali pro Nip. Vem chegando SHZ também aqui pelo tapete. Pode dar de cara com o NQZ. Ih, ficou totalmente cego, ficou ex bem posicionado. Fez a passagem, leva dois aqui na sequência. Já conseguem dois abates, mas é deletado aqui o IDK, deixando apenas dois jogadores. E olha a vida do Cassim, apenas 10 de life e é retake pra bem. 2x2. E o Lux foi deletado aqui pela SHZ. Somente o Snow agora contra dois jogadores. Já encontrado, é ponto da Insanity, 2x1. Maravilha, Vic, 2x1. Ótimo e excelente round da equipe da Insanity. Como eu tinha mencionado, né, eles estavam jogando de uma maneira mais pragmática. Foram dois rounds, tirando ali o anti-eco, que enfim, não dá nem pra analisar. Mas o próprio Piston, né, eles utilizaram todas as minutagens aí do round. Fizeram agora um trabalho que, primeiramente, era um 3x1. E aí eu preciso elogiar o trabalho do Fastzin, porque quando ele tira o Bibuzeira, ele chama a atenção e rotação da equipe da PEN. É o momento que o Snow fala, ó, tem gente no muro. Faço ali a Molotov. É o momento que a Insanity dá uma corda, né, ali um balaio em cima da equipe da PEN. Porque fica, olha, tem jogador espotado ali na região da banana e tem jogador espotado no campanário. Aí é uma decisão da PEN de vou ou não vou. Ficou muito caro no sentido do NQZ, né. O Cauês beitou o NQZ, só que o NQZ consegue fazer esse trabalho de bang, só que, infelizmente, acabou não fazendo eliminação. E é o momento que a Insanity acha vantagem numérica. Um ótimo trabalho do Kassimpo, né. Perfeito, Bia. Perguntaram, né, se tem outra transmissão. Tem, né, se tem também fazendo a narração lá no canal oficial do CBCS. Então, duas mulheres aqui, duas mulheres por lá também fazendo esse jogo. Duas pessoas maravilhosas também por lá. E a gente segue com essa transmissão aqui do Gal pra vocês acompanharem. O Gal que tem gravação no dia de hoje. Então, vai ficar um pouco off aí pra galera. A gente que vem pra fazer esses jogos aqui pra vocês. Primeiro jogo, né. Em sequência, Beijing High aqui chegando junto também pra completar a transmissão. E já tem duas eliminações confirmadas aqui pra PEN. 5 contra 3 na vantagem aí já de início de round. Lux ficando ali com 11 de vida apenas. E acaba recuando a Insanity. Desiste dessa região do meio. Essas trocações iniciais também pela banana não deram muito certo. Acalma um pouco o jogo. O Kassim vem chegando aqui com um festezinho pra dominar essa região. Troca o armamento, né. Recupera ali a AK-47 perdida. 20 segundos apenas pra Insanity. Aparentemente guardando o armamento aqui não vai. É 3x1 pra PEN. Beleza, né, Vicky. A PEN entendeu pelo menos o condicionamento. Eu sempre falo, né, esse early rounds, né, esse early game em específico, né, início de jogo, ele é muito importante pra você pegar o condicionamento da equipe adversária. Ah, mas estuda demo, estuda POV. Você estuda, mas tudo pode acontecer. Mudanças acontecem, né. As equipes elas trabalham playbook, elas trabalham jogadas, enfim, conceitos para serem aplicados. Colocando em parâmetro o adversário que vai jogar contra. E a PEN tá entendendo isso. A Insanity tá com o jogo mais lento. A Insanity tá esperando a PEN errar pra achar um espaço, pra achar um gap e aí, de fato, fazer a infiltração e acabar corroborando e finalizando as suas execuções, né. E agora a PEN, literalmente, parou a mira, achou vantagem numérica e só jogou conforme ali o relógio. Perfeito, então vamos de quinto round por aqui. A Insanity ainda tem o que guardou. MEC 10 nas mãos de pesadelo e DK. Fora isso, vem com domínio no meio. Alguns recursos, não são todos. Aí pra esse round. Tem Biguzeira no limite da Smoke, desconfiando desse avanço. Jogadores que fizeram bastante barulho, mas agora segue ali pelo MF. Entrada rápida, Biguze. O IDK é o capitão da equipe da Insanity, pra quem tá perguntando aí. Um minuto no relógio, nenhum abate confirmado. Os jogadores vão insistir nesse ponto no site da EZEC já por parte da Insanity. Pesadelo, vem na abertura, já tem o Cauês ali bem posicionado novamente pro caminhão. Tentou o disparo ali, não teve sucesso. Acelera esse HZ, pesadelo na sequência. Tem NQZ pelo bomb, já levando dois jogadores pra conta. Mas o Fastzinho buscou a Tade e garante a vantagem pra Insanity. Pode plantar o C4 com tranquilidade, somente o Lux. E agora o Wizzle contra três jogadores, já batendo em retirada pra manter o que tem de armamento. A Insanity vem pro seu segundo ponto. Perfeito, Vic. Mais uma vez a Insanity entrando com o quê? Cautela. Aproveitando a minutagem do round. Aqui a gente teve um trabalho de execução, como você mencionou, né? O próprio IDK, que a gente foi na POV dele, fez essa smoke. E assim, a Insanity acertou demais. Porque faz smoke principalmente direcionada pra região do Areia 2, que é pra isolar o contato NIP. E eles jogam um 4x1, sendo três jogadores, né? Em específico, na verdade, quatro jogadores avançando o Xuxa. Aí você tem trabalho de trade kill. E um player mais atrasado na região do tapete. Por que esse player joga mais atrasado? Porque conforme a entrada do Xuxa vai acontecendo, se você explota um player, Areia 2, ou você explota um player ali na região do HS, esse player vem como um fator surpresa. E algo aí que a equipe da Insanity fez muito bem. Gostei bastante aí dessa entrada, bem coesa. e coloca uma certa pressão pra equipe da PEN em questão de quebra econômica, tá? Porque, querendo ou não, a economia da PEN não tá dos melhores. Ah, ganha rounds consecutivos. Sim, de fato, mas perde muito armamento. A gente sabe que a recompra do CT é muito cara. Principalmente pra quem faz solo bomb ou quem tá roldando bomb de uma maneira mais estática. É menos 400 todos os rounds aí por conta do kit defuse. Então uma PEN aí que vai ter que jogar até aquela famosa compra de 1.700, 2K. A torcida da PEN ali na Gauleice TV ali se mandou alguns emojis da PEN. O bot deu uma taxadinha. Toma cuidado aí só com o limite, que se não, né, o bot é F. Gosto muito de emoji, eu acho, que o bot. Aí. Sexto round na tela, 3x2 até o momento. Talvez já é eliminado de início de round. Aqui a Insanity vem em busca desse empate já de começo de partida. Vai ter abertura, Lux eliminado. Já caem os dois jogadores aqui pro pesadelo. Conseguindo aí a vantagem mais uma vez. A Insanity encontra o bomb site da B livre. Ali pro plant, mesmo assim, insiste aí nas eliminações do bomb site da A. Fecha assim, já encontra os jogadores. Consegue o primeiro. Encarca ali o spray, mas não teve sucesso. SHZ que finaliza. E tá aí o empate, Bia. 3x3, tudo igual. Perfeito. E olha, me surpreende bastante esse start de jogo, né. Esse início de half da equipe da Insanity, Vick. Jogando bem mais coerente do que foi, por exemplo, as últimas passagens do My Cell Challenger, né. Campeonato ali em paralelo. E principalmente, algo que o TR precisa fazer muito em cima do CT. Obviamente, além de acertar a tática, o conceito, enfim, finalização. É minar a economia do adversário. E algo que, essa janela de oportunidade que a Insanity fez novamente. Outra objetividade pro bomb site da A. E paciência pra esperar a PEN avançar. punir esse erro. E aí, depois, você trabalhar em bloco. Vamos ver agora com direito a WP pra NQZ novamente, né. Jogando aqui pro bomb site da A. Fica um pouco mais recuado ali na areia. Joga bem safe, né. A PEN sem avanços. Joga pela areia, pelo bomb. Jogadores deixando aí o espaço da Insanity de início, né. Tentando dominar, gastar bastante recurso. E acelera ali o pesadelo pela banana. Junto com o IDK. Fazendo bastante barulho ali pra esse bomb site da B. Mesmo assim, a PEN mantém os seus posicionamentos. Menos de um minuto no relógio. Ainda nenhuma eliminação garantida aí pra ambas as equipes. Biguzera ainda gasta a LH pelo meio. Chama a atenção do Fastzin. Ele que vem ali pelo campanário. Mas sim, muito sucesso. A Insanity rotaciona. E vai tentar finalizar agora nesse bomb site da B. Em 40 segundos. É, e pode ser a primeira tentativa, de fato, né. Com o direcionamento central da equipe da Insanity pra esse bomb site da B. Vai ser nessa passagem da Smoke mesmo, hein. 27 segundos. Snow bem posicionado. Esperando o avanço. Vem a Flash no time perfeito. Mesmo assim, ele consegue o primeiro abate. Pesadelo vem pra trade. Tem o Lux ainda aqui pela tripla. Esperando a movimentação. Ouviu. Pesadelo deletou ali o jogador. Bombe B dominado. Plante garantido aí nos 10 segundos finais. É vantagem pra Insanity. Disparos na Smoke. E pela economia aqui, a Pain já pode guardar seus armamentos. A Insanity vem pra virada, Bia. É 4x3. Sim, tá jogando muito bem esse TR. Teve, sim, algumas complicações. Mas olha, nesse jogo lento, né. Esse jogo que lembra muito a equipe da Virtus Pro. Em tag de outsiders, quando aplicou aquele meta. Principalmente aí do guardas, né. Do mantenha o CT o mais armado possível. E consiga, por exemplo, se você virar o Ralf num 6x6. Masterize o seu TR. E aí, Insanity tá fazendo exatamente esse jogo lento, né. Eu trouxe essa analogia pra falar sobre a cadência do jogo da equipe da Insanity. É um CS lento, Vic. Que tá jogando em cima de padrões. Volto a ressaltar, esperando o avanço, né. Aquela proatividade um pouco exercebada da equipe da Pain. Pra punir. E aí, de fato, jogar em conjunto, né. A gente teve muitas entradas pro bomb site da A. Que foram feitas exatamente nisso. Joga ali, basicamente, nos 30. 30, 25 segundos finais. Faz as smokes. Trabalha sempre aí essa execução em conjunto. Pra, obviamente, você ter espaçamento de trade. E é isso que a equipe da Pain não tá conseguindo jogar contra. Até o atual momento, não tá conseguindo calterar. Eita. E F, né. Ih, rapaz. O feed já travou, já destravou o som, mas tá travada a imagem. É sobre. Primeiro dia, primeiro dia, né. Primeiro dia, F. Primeiro dia, sempre, né. Primeiro jogo também. Tem essa questão aqui. Volta o som, mas não volta a tela do jogo. Como que a gente segue narrando? Pelo radinho, né. É, o que temos pra hoje. Raiz, hein. Raiz. Raiz, ó. Começando aí o round. Ah, voltou. Voltou. Tudo bem. Então tá. Voltou, mas já tinha a eliminação do NQZ. Aí, já de início de round. Vem seguindo nesse 3x2. Vantagem pra Insanity. O Momo, imaginação. Usem a imaginação. Cara, tem que imaginar ali o que vai acontecendo, né. Imagina que o NQZ fez a first kill com essa WP. E que deu bom, né. Só que a problemática é, novamente, a Insanity trabalhando vantagem numérica. Ó, o que a equipe da PEN tá tendo muita dificuldade. Aí, ó. Na pistola. Que tapa do Lux. Deixou na igualdade, hein. Vem chegando o NQZ. Já aqui pelo meio. Cassim ainda ali pelo campanário. O Lux consegue o abate. Não quer dizer, nem esperava. Foi surpreendido. Cassim traz pro 1x1. E tem 26 segundos. Saiu correndo lá pro outro bombe. Vai em busca desse plant. Deixou a WP até pra trás. Segue de AK pra esse round. Asmoke CT. E vai ter que chegar plantando aí com esse tempo. No limite. Só que ainda tá longe o Lux. Vem trabalhando agora pra esse retake no 1x1. Cassim pela igreja. É, faltou um pouquinho de paciência nesse 2x1 da PEN, hein. Hum, que time perfeito pro Cassim. Fecha o ponto. É 5x3 em storage. Aulas do Cassim, pô. Viciado em ganhar clutch, né. Volta a ensaltar aqui em Qatar. Quem está acompanhando esse é o Challenger. Tá acompanhando um Cassim que tem muita paciência. E muita frieza pra disputar 2v1, 1v1. Aqui eu mencionei, né. Faltou talvez um pouco de carinho na questão de informação. Entendo que o Cassim não estava explotado. Porque o Lux, ele fez chover. Ele tira o SHZ. Ele tira o Pesadelo sozinho. Com uma P2. Consegue trazer a vantagem numérica pra equipe da PEN. A infelicidade do MTZ vindo costas. Acabou escolhendo abrir pelo NIP. E o Cassim tava bem posicionado ali pelo Xuxi. E depois, plant de C4. Dominou ali a região do 3D. Era uma ótima angulação de after plant. E intercepta, né. A transição aí do Luxi pelo Corredor CT. Eita, lei do ex total, né. E do Cassim. Isso aí. Aí, ó. Festezinho já na passagem aqui pelo Xuxi. Abitou o jogador pelo caminhão. Tentou recuar. Bico Zera. Com pouquíssima vida agora pro round. 12 apenas. NQZ também aí extremamente alquado. Fica nessa... Esse gaste, né. De quilitários. Festezinho ainda segue pelo campanário. Jogadores aqui posicionados. Enquanto o pesadelo tá com a C4 lá na caverna. Só esperando uma possível movimentação ali da PEN. Que não vai acontecendo. Jogadores ficam um pouco mais recuados. Mesmo assim, avançados ali do muro. E exatamente todo o gola, né. Eu acho que essa que é a magia do CS, né. A equipe da Insante, volto a ressaltar. A gente tá... Eu falo um pouco mais de... Apropriação nisso. Porque a gente tá acompanhando a run da Insante em outro campeonato paralelo, né. E o problema era exatamente o TR. Agora é nítido. Se prepararam pra jogar o CBCS. Repaginaram muitas decisões. E a Insante tá masterizando esse CS lento, ó. Obrigando exatamente isso. A PEN avançar. E a Insante punir nisso. E a questão é que a PEN está com dois jogadores muito machucados. Já foi deletado aqui o Biguzeira. NQZ na sequência conseguiu um abate. Mas já vai recuar e guardar o que tem de armamento. A Insante vem pra confirmar o sexto ponto. E vem na sequência, Pia. Dominando o mapa. E assim, mais uma vez, senhoras e senhores. Olha o trabalho de relógio. Olha o trabalho de minutagem que a Insante faz. Literalmente, é ver quem é o mais frio dentro do servidor. E até o atual momento, a PEN não tá conseguindo. Eu entendo que o CT, ele não pode ficar estático na Inferno. Ele precisa coletar informação. Acho que talvez a equipe da PEN tenha que minar melhor ali a região da banana. Brigar mais. Fazer aquela smoke intermediária ali na região do ralo. Brigar pela região da árvore. Brigar pelo sino. Exatamente, contestar a região da caverna. Porque a Insante tá jogando assim, Vicky. Faz o famoso movimento de pêndulo. Então, separa os jogadores. Esplita. Pode jogar num 3-2. E é o que tá acontecendo, né? De um pesadelo, pega uma informação. Ou uma eliminação. Em uma ponta do mapa. Enquanto você tem um player infiltrado em outra ponta. Que foi, por exemplo, o caso do SHZ. O SHZ, além dele tirar o Cauês. Ele abre perfeito ali com a flash assist do Cacinco. Pra fazer ele nação em cima do Biguzeira. Então, a PEN tá se perdendo muito nessa questão de avanços. E tá jogando o jogo que a Insanity tá proporcionando. Mais uma vez, a gente teve uma Insanity finalizando no bomb site da A. Faltando 20 segundos pra acabar o Raul. E mais uma vez, dando certo, né? No final. Perguntaram ali no chat do YouTube. Quem escolheu esse mapa, né? E a escolha da Insanity. Pra começar o Contron, que é a Nucky em sequência e escolha da PEN. MD3. Pra galera que tá perguntando. Também, né? Porque depois de falar os dois mapas, né? Decider na Dush 2 pra finalizar aí a MD3. Poxa, que o rápido aí. Na conta aí. Já da PEN anulando o pesadelo. E M4 agora nas ruas no NQZ. Mais uma kill garantida ali pra cima do Fastzin. Região do meio, utilitários sendo feitos. Não teve muito sucesso, mas vem na passagem silenciosa. Aqui a Insanity, esse HZ. Tá entrando no campanário. Direto na mira do NQZ. IDK também. Mas o disparo foi tardio. IDK leva a melhor. Essa é vantagem pra PEN. É um 4 contra 2. E aí o Cassin ainda pela banana. Onde vem o Lux no avanço. E direto pra mira da AWP. Destino Bombsite da B totalmente livre. Mas é o Cassin contra 3 jogadores. Deixou a AWP novamente. Traz essa K. Esperta ali com a movimentação. Deixou ali a Molotov. Vem pro plant. Nesses 30 segundos finais. Snow. Aqui pelo CT e os dois outros jogadores já chegando pela banana. Segundo a AWP. Cassin. Parece até replay, hein? Avanço pela igreja. Esperando o avanço do CT ali acontecer. Só que dessa vez não é 1x1, né? É 1x3. Difícil pro Cassin. Já esperto com a movimentação. Foi deletado pelo Snow. E a PEN volta a pontuar. É 6x4 no marcador. Perfeito, Vick. Depois de uma sequência, né? Bem parametrada por parte da equipe da Insante. A Insante, por exemplo, não perde mais o Ralf. Aqui ou cede o empate. Ou a equipe da PEN aí pode acabar guivando. E a Insante trazer uma vitória parcial aí dessa primeira metade. Agora sim, senhoras e senhores. Lembra que eu tinha mencionado pra vocês? E assim, pra mim como comentarista e analista é um grande ganho quando você passa o insight e na sequência a equipe acaba rodando. Eu mencionei pra vocês que a PEN precisava pressionar principalmente ali a região da banana. Precisava por exclusão ou a Insante joga A ou eles vão jogar tapete com direcionamento pro A. Porque a banana é nossa. E agora a PEN colocou uma pressão ali com dois jogadores. E em específico ali com o Lux e o próprio Snow. E que foi bem eficaz, Vick. Porque novamente, em controle de mapa e controle informativo, a PEN estava na vantagem. MT aí pro Cassin, né? Novamente tendo um 3v1 pra converter. Foi uma grande lucratividade ter posto com a C4 ao chão. Tão chegando aí, basicamente, a reta final dessa primeira metade. Isso ali, armar um armamento completo, né? Pra Insante e a WP, nós vamos ficar assim. Avanço novamente aqui pelo meio. Tem uma WP da NQZ ali só esperando uma abertura, viu? O jogador e deixa totalmente alfado, mas não finaliza. A WP da NQZ já observando ali a movimentação. Vem a gaia pra cima dele. Segue pelo tapete. Tem que poderá Insante bem com quatro jogadores aí pro bomb site dar. Deixando ainda o pesadelo lá pra trás, né? Pela banana, coletando informação. Chamando atenção também pra essa região. E chamou bastante atenção, inclusive, Biguzera largando aqui o bomb site dar. E jogando agora lá junto com o Lux. Na B, Snow. Arota pelo Nip, consegue abate. CHZ na sequência. 20 segundos no relógio aqui pra Insante. Já encontrou CHZ, deixando a vantagem a Pain pra esse penúltimo round da primeira metade. Já foi avistado. Biguzera consegue se reposicionar e sair com a eliminação. O Lux, quatro segundos. Já não tem mais tempo aqui pro plant. E o Lux tenta alinhar. Ali os jogadores. Encaixa o spray e leva dois. É seis a cinco no marcador. Que beleza, hein, Vicky? Aulas de paciência no jogo de resiliência, como vemos, da equipe da Insante. É um verdadeiro jogo de xadrez. O que a gente está proporcionando, o que estamos assistindo aí dessa primeira metade. Lembra que eu mencionei? A Insante joga lenta. A Insante está esperando a Pain cair na arapuca de avançar. Aquele avanço informativo ia acabar sendo eliminado. E é o momento que a Insante finaliza exatamente nesse buraco. Agora a Pain só parou a mira. Vocês vão jogar faltando 20 segundos pra entrar? Faça isso. Eu faço uma eliminação. Os seus 20 segundos ou 15 segundos acabam virando 11. E você tem que acelerar pra entrar. NQZ viu. Calma, ele só ficou na Smulker ali esperando. O pesadelo eliminado. Já tem passagem pela areia. Acelerada aqui a equipe da Insante. Já tem biguzeira mais um abate. Vem chegando com esse. Então marotá. Encaixa o spray. Leva mais um. Puxou o utilitário. É punido. E DK que leva a melhor. Vem pro plant aqui a Insante. DK já esperando a movimentação pelo tapete. NQZ ainda faz o abate. O plant não acontece. E é o IDK contra 3 jogadores. Conseguiu o primeiro abate. Vem chegando o duplo pelo Xuxa. E o Snow finaliza. Tudo igual por aqui. Encerra a primeira metade. 6x6. Vamos ver aqui como a equipe da Pain reage. Como a equipe da Insante vem pra manter. Será o 100% de aproveitamento no round pistol? Será? Tá liberado. Aqui o pistol. A equipe da Pain joga pelo MF. A Insante já postou em 3 jogadores na B. Primeira kill já foi feita. Cassim. E leva a melhor. Ficando com... Opulidade. Já na vantagem agora a equipe da Pain. Vai insistir no bomb site da A. Já seguindo esse avanço. Deixou o Smoke Nip. Lux também chegando aqui pelo tapete. Jogadores da Insante já rotacionaram. Pra tentar defender esse bomb site da A. Fechizinho. Marota pela areia. Tava todo mundo cego. Consegue um abate. Lux já na trade. Cai direto na mira do SHZ. É tudo igual. NQZ. Hum... Que boa furada, hein? De Smoke. Pesadelo já chegando pelo meio também. Traz a igualdade novamente pro confronto. Plante garantido. Retake pra Insante. Já chegando o pesadelo aqui pelo Xuxa. Não fez barulho. Biguzeira já finaliza o SHZ. E o Lux já desconfiou. Mas foi eliminado. Traz pra conto. Biguzeira é ponto da Pain. Vira o jogo novamente. É 7x6. Suado, hein, Vic. Final que assustou, né? A boa informação ali entre o Lux e o Biguzeira. Do Abre. Treida. Insta trade kill. Se dá tempo aqui, o pesadelo poderia farmar mais uma eliminação. A gente sabe que o pesadelo é um AR exímio. É um AR que tá jogando muito. Tá numa curva de ascensão individualmente falando. E essa do Alveretas aí fez estragos. Melhor pra equipe da PENC. Olha, quando o Cassin é precocemente eliminado, ficou uma informação muito valiosa pro Biguzeira. De, ó, eles tão avançando. Tem um domínio, um controle intermediário dessa região. E a PEN, então, executa e finaliza ali pro bomb site da A. Mas olha, suado, tá? Final de round ali. Que tinha tudo até pro pesadelo surpreender. Pessoal, tá perguntando se o CBCS é da GC, né? E não. Somente usam os servidores ali, mas não é da GC em si. Forçou aí, Insanity de MP9, 5x7. Nas mãos aí dos jogadores e alguns recursos. Apostou aqui no bomb site da B. Com o avanço da PENC chegando por aqui também. Um pouco mais tranquilo. Qual ele tentou ganhar espaço aqui também pro bomb site da A. Tem o patch Vim. Foi avistado. Eliminado. E a Force Kill segue pra PENC. Mesmo assim, ainda são três jogadores da Insanity pra esse bomb site da B. Totalmente cegos. Já consegue o primeiro abate. NQZ leva 3. Anulando todo mundo desse bomb. Pant garantido. E é somente a SHZ agora contra cinco jogadores. E pode ter esse confronto com o Cauê. Já explotado. Levou a melhor. Deletado por aqui. Só que ele segue com 8 de vida. Agora entregando seu posicionamento. Mas o PONT em si já foi, hein? B. É ponto da PEN, 8x6. Antiforce fundamental pra campanha da PEN. De não só proporcionar a virada de jogo com o Pistol. Mas ampliar. Porque a equipe da Insanity não vai ter dinheiro pro round posterior. Tá, senhoras e senhores? Tá aí, olha. Talvez alguns não iriam colocar créditos, tá, Vicky? Mas eu preciso falar do suporte do Lux, tá? Porque a Arapu que estava armada da equipe da Insanity, né? Era o pé do pé ali na região da Floreira. E a bang do Lux proporcionou, sim, uma janela de ação. E uma janela de oportunidade muito boa pro NQZ. Que tira o IDK fazendo esse trabalho de entre. Ele ainda consegue se reposicionar bem ali na região da piscina. Pra tirar o pesadelo e tirar o Kassim, né? Também méritos aí pro Lurker da equipe da PEN, né? O Cauês que acaba orquestrando, né? A sua entrada ali pro Bombsite. Não digo nem Bombsite da A, né? Ele trabalha ali na região do Xuxo. Um jogador um pouco mais atrasado. Exatamente pra vender, entre muitas aspas, que poderia ser uma entrada no A. Ou até mesmo interceptar a transição dos jogadores do A pro B. O Laira Vieira falou lá no YouTube se não poderia colocar, né? Pra exibir as miras dos players. Normalmente, o campeonato, né? Deixa uma mira padrão aí pra ser fácil a visualização. Também não temos esse controle, né? NQZ que já leva aí dois jogadores. E o econômico tá em Sunnit. Já bem encaminhado, né? Pra equipe da PEN, o IDK ainda segue buscando esse confronto. Tira ali o NQZ, mas já tem na sequência o Lux. Cassim sozinho agora contra quatro jogadores. Ele que vem pelo NIP. Tem estreito pelo campanário. O Cauês já avistou ali o jogador. Consegue o abate. Chega no ponto aqui a PEN. Maravilha, né, Vicky? Mantieco, mais uma vez aí, muito bem assegurado pela equipe da PEN, né? E assim, só uma correção no que eu mencionei lá no pistol. O 100% de aproveitamento fica estabelecido pra equipe da PEN, né? Querendo ou não, a PEN ganhou o pistol CT. E aqui, devolve no TR. Então, querendo ou não, falando de uma MR12, fechando em 13. O pistol, ele já era importante lá no CSGO com a MR16. Mas você ainda tinha tempo hábil pra reconstruir a sua economia. Agora, fechando em 13, né? Na melhor de 12, é muito complicado, né? Vamos ver agora a equipe da Insane, que preferiu jogar no 3 e 400 e já perde um alicerce, né? Já perde um jogador de suma importância, que é o Cacinho. Aí, avançou rápido da PEN comigo, Zera. Já tirando o festezinho em SHZ aqui na sequência. Pelo Xuxa, já tem a 3 de mais direto pra mira da NQZ. Eliminado, bombear já é todo da PEN. Somente dois jogadores que já estão ali posicionados pra guardar os seus armamentos. E aqui a PEN já chega nos dois dígitos, com uma sequência de pontos aqui. Sensacional até o momento nesse lado TR. É, vi que a Europen entrou no servidor, tá? É, são quatro rounds consecutivos e a Insane vai perdendo situacionais de suma importância. Perde pistol, force by não encaixa, tem que fazer econômico na sequência e vai perder o primeiro armado aqui. E, obviamente, né? A PEN tem que ir pra cima. É, caças. Precisa tirar esses dois rifles aí. É, e vem chegando. Já complete ali pelo CD. Passa na Molotov mesmo, não quer saber. Pesadelo ainda sai com a eliminação pra cima do Bigu. Mas o IDK ainda tentando defender de todas as formas aqui o seu armamento. E aqui com o tempo consegue aí manter essa M4. Ou não, né? Deu de cara com o Snow. Pra que abrir, IDK? Não precisava, mas tá aí o ponto já confirmado quando a gente já havia mencionado, né? É triste, né? Que era questão de tempo ali pra ele ser cercado, né? Ele ser glocado. O Snow sai com essa kill. E volto a ressaltar, né? Pensando a longo prazo, tá, senhoras e senhores? A longo prazo, pra equipe da PEN é uma maravilha. Porque indiretamente vai controlando a economia da Insanity. A Insanity agora vai entrar naquele looping, Vic, de que, olha, precisa gerenciar a sua economia. Precisa criar um ecossistema saudável. Porque um CT que não consegue armar, um CT que não consegue balancear o poder de fogo... Cara, é uma desvantagem muito, muito grande. E a PEN chega aos dois dígitos, né? É, chegando aos dois dígitos... E aqui? Ai, o Insanity vai ter que jogar de novo com pistolas e subir. Eu gostei, Vic. Tem um NT, né? Que é o famoso nem tentou. E agora tem um NC, nem clicou. Valeu, Gabriel. Vai ser boa. Boa. Faz sentido. Mas ali, realmente, o chat concordou comigo. O IDK, se ele não abre, ele guardava, né? O IDK já tava explodindo ali. Não ia ter tempo dos jogadores chegarem pra atirar o armamento. É, o NC, NT... E é sobre isso. Ai, mais um round. A PEN tem um poder de fogo superior. Só que olha a quantidade de utilitário que a PEN recebeu, né? Já tem ali o Bigu, 17 de vidro. Snow, 45. Lux também com apenas 30. É, não tá muito bom a situação pros três jogadores. Mesmo assim, é um 5 contra 5. O IDK, que bom no site da B. Já tem a rotação da Insanity com quatro jogadores. O primeiro abate já veio. Cassin na Smoke. Consegue capturar ali o NQZ. E tem mais um abate pra cima ali dos jogadores. Fica nesse 4 contra 4. Vem pro plant, a PEN. E take pra Insanity. Já tá basicamente todo mundo pra essa rotação do Bomber Site B. Que só tem ali no SHZ. Chegando lá pelo meio. Bigu, já levou mais um. Fechando agora a PEN nessa vantagem. Vai treifando, né? Tentando coletar informação. Fechezinho ainda aqui pela igreja. Esperando... Coletar informação. O SHZ já não vai mais, né? Já tá ali pelo rato. Parou a mira. Espera na saída mesmo do Bomber. Mas o ponto já é garantido. É 11 a 6. E o Bigu ainda leva. Melhor SHZ não sai com abate. Eliminado. E tá aí o ponto garantido, Bia. Perfeito, Vic. Mais um ponto na ótima janela de oportunidade que a PEN tem, né? E a PEN está criando indiretamente. Que é o controle financeiro da equipe da Insanity, né? A Insanity, mais uma vez, não consegue proporcionar um poder de fogo equivalente. Um poder de fogo ali balanceado. E a PEN joga, né? Em criar situações, né? Assim, é criar uma situação e ter uma reação. Então, é uma PEN que, mesmo com a Insanity, tem uma rápida leitura, tá? Porque eu não sei se os senhores e senhoras ali estavam observando o radar. Quando a PEN smoka a passagem CT... Isso porque essa smoke... Quando o NQZ tá entrando, né? Esse smoke, ela ainda tá expandindo. Ela ainda tá abrindo. A Insanity já tinha rodado seus quatro jogadores pro bomb site da B. Só que é o gameplay da PEN de achar a melhor janela e ter encontrado um IDK solo bomb. E ficou muito difícil pra Insanity trabalhar um retake, principalmente quando você não tem granada. Trabalhar retake bomb site da B. Se você não tem, principalmente, uma Molotov ou uma smoke, cara, é quase impossível. Tudo bem, você pode ter mira, você pode fazer um trabalho de execução com miras, né? Um retake, uma reorganização e um repagimento ali territorial aí no viés de mira. Mas é muito difícil, né, Vicky? Como você vai fazer isso com pistola? Se não me enxerga. Zelepra, é isso? Zelepra. Que beleza. Não sei, eu errei. Se eu errei também, ali errado, peço perdão. Mas a mira, né, configuração normalmente é da transmissão, né? A mira não fica aí do jogador, fica mais pra transmissão mesmo. Do próprio spec, né? É, o pessoal falando, ah, trazer a mira dos jogadores, senhoras e senhores, tem cada mira exótica aí no certo. É, tem umas que não dá nem pra enxergar. Por isso que transmissão tem mira padrão. Já pensou? Vou dizer que ainda bem que não telam mais a Claudinha. Ela jogava com a mira quadradinha, não era? Ela joga com a mira padrão do CS. Ave Maria, vambora. E abre aqui, faz de tudo. Tem os pontinhos a mais. E tá aí, SHZ, já segurando no spray três jogadores. Cacim com um abaixo também confirmado. NQZ sozinho, eliminado. É ponto da Insanity 11x7. Que maravilha, SHZ, pode colocar aí esse round. Lembra que eu mencionei pra vocês? Se o CT tem vantagem de abertura, e a grande maioria das aberturas dentro do mapa da Inferno, ela proporciona, né? Além do Pickers Adventures e a questão do esquerda pra direita, olha o SHZ aí trabalhando off-angle ali na antiga região da carroça. Muito boa aí a interceptação do SHZ, porque ele garante multi-eliminações e ainda soma na eliminação do Snow, não dando nenhuma oportunidade da equipe da PEN proporcionar ali um trabalho com desvantagem numérica. Gostei do brazu ali. Minha mira é a mesma do Rope, só a bala que é diferente. Admito pra vocês, eu uso ainda a CFG de 2016 do Cold. Só falta o resto, né? É. A mira, a crosshair e a cor a gente tem. E agora o resto? É. Manja, manja. Mas a mira... A gente não encaixa, né, Bia? É triste. Joga e narra, a gente tenta, né? A partir do jogar. Narrar, a gente narra. Jogar, a gente tenta. Olha, depois da Yenne Colony e do Snowzinho, senhoras e senhores, vocês falarem que a nossa voz parece a do Snow. Isso aqui é um elogio. Ai, Kassim, first kill na conta. Já tem o Snow na trade. Cauês também levando o Fastzinho pra conta dele. E a 4 contra 3, já tem abertura CHZ. Vai ser deletado. Tem Snow chegando pelo Nip. E o Bombe A totalmente aí na conta da Pain. Ficando nesse 3x2. Round difícil pra Insanity tentar um retake. Já mantém ali os dois jogadores no Bombe Site da B, pensando em guardar o armamento. E aqui, Bia, é Map Point pra Pain da escolha da Insanity. Muito forte, né, senhoras e senhores? Muito forte a entrada da equipe da Pain. Quando eles padronizam a entrada em conjunto, cara, é muito difícil você trocar bala e garantir 3 de kill. É algo que a equipe da Insanity tá pecando muito no viés de 3 de kill. Eu até mencionei no pré-jogo. Cara, como a equipe da Insanity corrigiu o TR conforme o overview de outras partidas, né? Então a gente tá trazendo scout de partidas anteriores, é nítido. A gente pode até trazer um jogo que a gente trouxe até aqui, né, na Nave Mãe, em La Triboneira, que foi Fluxo contra a Insanity. A qual a Insanity realmente ficou muito a desejar no TR. O Ralf virou num 11x1 e o CT da Insanity trouxe quase um overtime. Tá? Então assim, a gente sempre tava assistindo uma Insanity que o TR ficava baixo, mas o CT, ele compensava. Só que qual que era a problemática? Margem de erro. Você não joga mais em contenção de dano. Você joga com a margem de erro muito pequena. E, cara, o CS é um jogo situacional. Não tem como você controlar os situacionais do jogo. A qualquer momento, pô, você apertou duas vezes o D. Ou seja, você foi ali pra direita. Dois passinhos pra direita, cara, você já mudou sua angulação de jogo. É outro situacional, né? E a equipe da Insanity aqui vai pecando no CT. Por quê? Mérito das ótimas entradas da PEN. E tá aí o Map Point. Tá aí, Map Point na tela. Agora, Insanity não tem mais margens de erros no seu mapa de escolha. E vai ter que batalhar se quiser jogar um overtime ainda nesse mapa. Gostei do chat ali do Gal falando aqui. A teoria tá em dia, mas a prática ficou na lembrança. Hum, tá sim. Boa abertura ali. E a gente já consegue o primeiro abate pra cima do Bigu. O que é isso, Vini Calculista? Já chamou o OT, hein? Doze a sete. Primeira eliminação do round aqui, sendo a favor da Insanity. Para a mira. Recua pelo bomb. Deixa ali dois jogadores em cada bomb. E o Cassin, né? Literalmente. Ali pelo arco. Próximo dos dois bombes pra conseguir auxiliar. Enquanto o Cauês fica aqui pelo tapete. Abertura pelo meio. Segue com a mira cravadíssima aqui. O NQZ. O mapa é da Insanity. Nuck em sequência, escolha da Pen. Esse HZ já avistou ali o jogador. Tem informação. Fast Zin. Vem pra trocação. NQZ consegue mais um abate. Fast Zin leva dois. Esse HZ foi avistado. Acelerou o Lux. Consegue mais um abate. Esse HZ. Somente o Lux contra três jogadores. Fez o clique. Já esperto com a movimentação. 16 segundos. E é de todas as formas aí. Colocar C4 ao chão. Consegue. Já vem chegando pelo bomb. No retake. A equipe da Insanity. A Smoke chega ao fio. E DK leva a melhora. A Insanity vem pro seu oitavo ponto. Perfeito. Vi que é. Acabou sendo colocado aí. O Lux. Não tinha muito o que proporcionar, né? Existia lá uma certa triangulação da equipe da Insanity. Era uma questão de tempo dele ficar cercado. Acho que uma grande lucratividade da Pen. O fato de ter colocado C4 ao chão. E vai somar aí com o pior loss bônus, né? Porque eles estão jogando no 1900. Então, assim. Ainda vai ter dinheiro pra fazer um fubai. Só que observem aí o viés do que pode acontecer no round posterior a esse. Então, assim. Pra Epen é de suma importância querer fechar esse mapa agora. E pra equipe da Insanity. Lindo a iniciativa e proatividade do Cassim. Mais uma vez. Muito sólido, né? O próprio festezinho. E a marcação que ele tá proporcionando. Perguntaram também se tem mais jogos no dia de hoje. Tem sim. Tem, né? Mais dois jogos por parte aí do CBCS. Pra vocês acompanharem ainda hoje. Próximo jogo aí. Red e Fluxo. A sequência aí é a tabela Winner do grupo A. Bastante trocação aí. Insanity vai dominando ali as eliminações. Pelo bomb site da B. Ficando nessa igualdade. Três contra três. A Pen tinha jogadores ali pelo tapete. Acaba recuando. Já recuperou a C4 ali e o biguzeira. Aparentemente vai apostar no bomb site da B. Já ganhando espaço. Snow rotacionando aqui pelo rato. Junto com ele ali, Cauês. Bastante paciência. Menos de um minuto aí no relógio. Avanço pra B. Já não tem ali a Smoke chegando ao fim por parte da Insanity. Pesadelo. Já desconfiou. Parou ali a mira. Vem Flash já. Smoke, na verdade, ali pelo CT. Teve abertura. Não teve sucesso. A eliminação. Deixa a Flash. Molotov já pra cima dele. Começa o aceler. Os jogadores da Pen acabam se freando ali na entrada. A tela ainda relou de leve no fogo. Mas tá tudo bem. Não tem que ter corte de vida. 26 segundos. Já tem a rotação do Cassim também chegando nesse bomb site da B. Enquanto a Pen rotaciona de volta lá pra A, na correria. Mas tem esse HZ. Ele avistou. Vai deixar a galera ali. 13 segundos. Ele não leva a melhor. Tem que acelerar e tem que correr. Vai plantar no limite do relógio. Não precisa se travar. Aí, plant no limite dos segundos. Consegue deixar a vantagem. A Pen é 3x2. Retake pra Insunity. Não tem pra onde guardar. Essa HZ era pra ter recuado. Eita aí. Já acabei com a eliminação. Cassim. Sozinho agora contra três jogadores. Na abertura pelo Bomb. Sabe dos jogadores no default. Vem rotacionando também ali o Biru pelo meio. Já traz na 5x7 o primeiro abate. Acelera o Cassim. Tem kit. O tempo tá no limite. São dois jogadores que vão do Cirando. A Cirandinha aqui pelo Bomb. Sem mira. Só que não tem mais tempo. É vitória da PIN no primeiro mapa. 1x0. Aí, o jogo já na tela pra vocês acompanharem. PIN TR em CNCT, como a gente havia mencionado. Começando aí já com o avanço ali pelo Foro. O Bigu já tá no ar-condicionado. SHZ. Levou o primeiro. Dois na sequência. Cassim tem mais um abate. A trade foi acontecendo ali pela rampa. Cauê. Está. Teve ali o pente da Glock. Todo gasto. Não conseguiu a eliminação. Agora leva mais um jogador. E DK chega com a eliminação. É o Lux contra dois. Só que ele tá sem AC4. E tudo isso aconteceu. Ainda tem um minuto e cinco ali no relógio. Pra quem tá perguntando do art, é o próximo, tá? Joga contra a Red Cane. Joga na sequência. Agora fez barulho. Agora acelerou. Vem a Gaia pra cima deles. Leva melhor. Traz pro 1x1. E os dois ali com metade da vida. Lux acaba recebendo alguns espadas. Ficou com 22. Mas leva no clute. É ponto da B. 1x0. Aulas. Aulas. Aulas e aulas aí do Lux. Garante multi-kills. E de suma importância. Cara, olha o round que infelizmente a equipe da Insanity acaba cedendo pra P. Era nada mais, nada menos, Vic. Do que um 5v2 inicialmente. O SHZ e o Cassim fecharam completamente ali a região da rampa. E não era um solo. Normalmente a gente fala, né? O solo bombsite da B. É o player que joga na rampa. E ele tem uma reação de, olha. É a explosão ali na região do antigo rádio. Na região dos troféus. Ou eu troco o tiro. E acabo às vezes caindo de uma maneira precoce. E não tem a rotatividade de transição do bombsite da B demora. Ou eu opto em guivar o posicionamento. Ele tinha ali o trabalho com o Cassim. Acabou falhando. Aí a equipe da Insanity tinha em deixar a P. Em isolar os confrontos. E principalmente o Lux que sai com o 3K. Um absurdo. O 3K sozinho ali no jogo. Consegue a Forte Kill já. O Bigu ali pela região do fora. Chegando no terra. Já com os utilitários sendo feitos. O Cassim eliminado. Já deixou. O jogador extremamente alfado. O pesadelo foi finalizado. O Cassim com a abertura. A NQZ já levou a melhor. Deixou o Molotov. O Fastzin ainda sai com o abate. O IDK ali viu. O jogador está avançado. Vem pela interna. Próximo tiro o Lux. Vai insistindo para cima do NQZ. Mas o Snow salva o seu companheiro. É 3x1. Apenas o Fastzin que garante um belo upgrade armamento. Está com uma K em mãos. Já valeu. É guardar esse riff aí. Porque a equipe da Insanity sabe que vai vir para o reset econômico no round na sequência. O 2x900 eles não vão ter ainda dinheiro suficiente para armar. Então o Fastzin vai ficar aqui na região do Taco. Tentando guardar o máximo possível esse armamento. Mais um bom ponto. Mais um situacional de antiforce convertido aí para a equipe da PEN. A Insanity acaba escolhendo, opta por forçar esses armamentos e não tem conversão. A PEN jogou bem o estilo correria do CS. Porque taticamente falando. Não foi aquele. Ah, faz a região do vermelho esmocada. Ou as smokes padrões, né? Que são as horizontais. Ou a smoke diagonal. Faz a smoke cachoeira ali na região do terra. Enfim. Aplica a famosa movimentação a lá DRK, né? O Leo DRK. O famoso Leo Drank. Não é mais Drank, só DRK no caso. E não. A equipe da PEN foi na mira. Foi na mira. Mas uma vez, como já tinha mencionado, né? O Bigu. E a gente assistiu isso no Pistol. É um cara que trabalha muito bem a abordagem externa. É um cara que normalmente ele vai pressionar o ar-condicionado. Ele vai pressionar a região do CAT. Ele vai tentar encurtar ali na região do Hell. E foi onde a PEN achou muito espaço na região da garagem, né? Pois bem. Apertaram o Gal. O Gal tem uma gravação no dia de hoje, galera. Então, por enquanto, estamos aqui. Fazendo um jogo pra vocês acompanharem. Também falaram de uma Pro League. Depois direto para o CBTSB. Ah, MBR, né, senhoras e senhores? A gente fica na expectativa pra saber. E aí, Lucão, Z? Vem, não vem? Qual vai ser? Teve um momento diferenciado, né? Nessa Pro League aí, o MBR. Aí. Talvez já desconfiando do avanço na casinha. O festezinho já foi abatido. Fica nesse 4 contra 2. Passagem da PEN ali, produto direto. Já caiu que nem o tijolo. Talvez ainda fica pra trás. Já avistou ali o SHZ. Tenta o confronto. Cassim, SHZ. Vai levando a melhor e consegue a vantagem. A equipe da Insanity. Pontou a C4, mas ainda tem Cassim ali pelo Batman. IDK chegando também por cima do Bomb. Já avistou ali o Snow. Consegue a eliminação, mas é capturado o Cassim. Somente o Biguzera contra 2. Está com 13 de vida e longe do Bomb. A Insanity encontra o seu primeiro ponto no mapa. Primeiro ponto em um ponto que, olha, poucos diriam que a equipe da Insanity poderia converter, tá? Ótimo trabalho de cerco, porque a Insanity jogou em cima de um antitático, principalmente a aproximação. E eu sempre falo, senhoras e senhores, quando você... Uma das reações do CT, e eu vou trazer uma analogia. A nave ganhou da Spirit. Entendo que a Spirit não é mais aquela Spirit de Katowice, a que estava embalada, que, enfim, passava o trator em todo mundo. Está tendo aí uma... Não diria uma decaída de nível, mas, enfim, os times estão estudando e estão se projetando melhor. Mas a nave ganhou da Spirit fazendo muito essa reação. Eu perdi o fora, então eu vou reagir pela região do miolo. E a Insanity jogou exatamente isso. Estou com um armamento com poder de fogo reduzido. Vou fechar no rádio. É, mas aí rolou uma apinadinha, né? Ah, difícil. Ele tomou banho, tomou tudo, né? Quase o meme do Taka Mãe, né? Para ver se que... É, quase isso. O peso dela ainda chega para conseguir essa trade ali para cima do Lux. Deixa tudo na igualdade novamente. Insistiu. No avanço rápido pela rampa, mas não foi direto para B. Acalma um pouco o jogo aqui. Agora a Pain trabalha aí por baixo do cash. Vem chegando também o Kazin por essa região. Já está ali com a WP, viu? Primeiro finalizado. Já tem biguzera na trade. Caiu pelo Duto, mas vai direto para a mira do pesadelo. Também tinha NQZ e agora o Snow. Caiu pelo Bomb. Já ganhou esse espaço. Vem direto aí para o Plante. R-Take para a equipe da Insanity com o pesadelo. Chegando pelo Duto. S-HZ aqui nas costas da casinha. Lá pelo fora ainda tem o Kassin de AWP. Snow levou o primeiro. Está em Smoke. NQZ está bem posicionado. Já levou a melhor. Traz de volta a vantagem a Pain. Somente o Kassin. 74 de vida. Snow com 17. Mas ele não vai mais para o round. E a Pain vem com o terceiro ponto. Que trabalho dessa dupla, hein, Bia? Que trabalho, Vicky. Que trabalho. É o famoso recuo. E a equipe da Pain leu muito bem a Insanity, né? A Insanity que acabou corroborando com algumas smokes para exatamente travar a entrada da Pain para o direcionamento do bonsite da B. E isso ficou claro com o biguzera chamando a atenção dos seus teammates. Olha, mais uma vez, eu estou dominando o vermelho. Estou fazendo um trabalho aqui pela região do fora. Agora, joguem com a segunda leitura, né? Ou seja, esquece o plano A. Vamos jogar para o plano de mid-round, né? O plano distoacional. Que eles optam por não fazer a passagem rampa. Voltar ali para o bonsite da AI. Como você mencionou. Esse trabalho belíssimo aí da dupla. Mais uma vez, eu chamo a atenção para o público para vocês verem exatamente as leituras, principalmente do capitão, né? A gente costuma muito falar, ah, o IGL jogar dentro do bloco. Porque, querendo ou não, ele tem a informação do mapa todo. O bigu é o estilo de player, estilo de capitão. Que joga longe do bloco. Isso fez total sentido aí para o round da PEN por conta de informação. E avança aqui da Insane. Tinha em first kill já para o Cassin totalmente agressivo. Unindo o Cauê de início de round. E olha só, Bia. Não temos safe no servidor. Mas temos ela. Tia Cláudia ali no chat. Um grande salve. Sua maravilhosa. Seja mais do que bem-vinda. Que beleza, né? Um grande salve aí para a Tia Cláudia. Mãe do safe sempre presente aqui conosco. Maravilhosa. E tá aí, Cassin. Levou o primeiro. Já tem o segundo abate também confirmado. Pesadela em contra com o Lux. Já tem a trade aqui, o NQZ. Mas é somente ele. E Snow agora contra quatro jogadores. Já avistou. Consegue essa eliminação. Vem para a troca com o Snow. Mas ficou com doze de vida apenas. Contra três jogadores. Salve difícil demais agora para o Snow. Acho que a lucratividade aqui é tentar atirar o máximo possível de armamento para o Snow, viu? Ou remanescer com esse rifle. Acho bem difícil. Três sete segundos. O Snow ali com pouquíssima vida acaba recuando aqui no CT para tentar manter essa AK aí para o próximo round. Mas aqui é 3x2 ponto confirmadíssimo para a Insanity. Agora sim, esse guardas faz sentido, né? Porque pelo direcionamento que o Snow estava indo, ele ia acabar enfrentando um 1v1 ali com um dos players da equipe da Insanity. Ele optando por guardar na base. A própria Insanity não quer também perder armamento. Não está lá com essa economia, né? Armazenamento aí de dinheiro. Nem um pouco favorável para a equipe CT. Alça então seu segundo ponto e equilibra a partida de novo como foi o início lá daquela inferno, né? Porque acho que aqui ficou muito nítido, né? Para o público. Aquilo que a gente já tinha mencionado, não digo nem no pré-jogo. Mas ali pelo pistol, né? Ali no pistol, chegando ali no force by da Insanity. Que o CS, volto a ressaltar, ele é um jogo muito de informação. E como é que você reage a essa informação que está chegando em você? Então o que a Insanity fez? Novamente aplicou uma pressão na região do biolo. Trabalho do Cassim em fazer um 1v1 ali na região da porta. Normalmente a gente sabe, né? O CT tende a fazer ou molotov porta ou travar com uma smoke para exatamente punir o anti-rush. E a equipe da Insanity está fazendo isso muito bem. De não só travar o anti-rush, mas também de pressionar e garantir ele na frente. Perfeito. Muitas possibilidades. Mas está aí 3x2. A gente segue agora para a equipe da Pain com Eagle, Tech-9 e duas a casa apenas aí para este round. A razão está na frente da imagem, mas aí não tem como. Eu só falei 3x2 ali do ponto confirmado, né? Porque já era previsão do round mesmo. Mais um round na tela, o sexto dessa partida. Tem a SHZ ali tentando pegar a informação. Cauês foi surpreendido, eliminado. Nem acertou os disparos para cima da SHZ. Já tem a primeira kill aí em Insanity. Buscada é simpática. Cacim de AWP ali pelo Cat. Já avistou os jogadores pelo fora. E tem pesadelo. Pelo terra. Já teve a passagem. Ainda fica para trás do Snow. Consegue a kill. Vem a SHZ. Tentou a trade, mas a Snow caiu no timing perfeito ali para cima dele. Está sentindo espaço aqui a Pain. Vem pelo Cat. O NQZ já ganhou espaço. Tentou coletar a informação. Só que o SHZ já está desconfiando. E Cacim também. A WP ali só esperando. A passagem do jogador. Recua pela casinha. Biguzeira. Tira o fast do round. Busca a vantagem para a equipe da Pain. Já leva mais um. A Molotov perfeita. Anulando dois posicionamentos. E traz de volta a vantagem. A Pain fica nesses 3x2. Mas vai, Smoke. Cacim. Já consegue tirar o Lux aí do round. Plant foi confirmado. E DK vem para o retake. Já desconfiou ali do posicionamento do Biguzeira. Que estava marcando o Cat. Passagem pela casinha. NQZ. Traz para um X1. Mas é uma WP. Errou o disparo. Anticipou o posicionamento. NQZ leva a melhor. É ponto da Pain. Olha o NQZ, Vic. Olha. Falando e mostrando, né? Player completo. Seja jogando com seu armamento de ofício. Ou tendo que puxar a famosa AK, né? Se fosse na LAN, já estava falando. De frente não troca, né? Que é isso. Ótimo trabalho aí do NQZ. Buffon Clutch fenomenal. NT para o Cacim, né? Novamente fazendo a diferença. Essa kill em cima do Lux foi bizarra. Vaca total. Novamente a equipe da Pain pressionando o cerco, né? E colocando os jogadores da Insanity dentro do Bombsite da A. A infelicidade do SHZ não conseguiu ter punido nenhum player de Senuket, viu? Eita, que congelou ali, mas voltou. Nossa, que timer. Cacim andou. Veio um pouquinho mais da Smoke para cima dele. Acabou ficando sem a visão. Aproveitou ali. E a force kill é da Pain. Já tem avanço na Smoke. Lux com mais um abate. Talvez também tira a IDK. Fastzinho SHZ. Agora contra cinco jogadores. Somente uma pistola ali para o Fastzinho. MP9 para o SHZ. Poucos recursos. Não tem kit aí a favor da Insanity também. E NQZ só esperou o avanço. O SHZ eliminado. Fastzinho também vem direto para a mira da AWP. E é o quinto ponto da Pain aqui no mapa da NUC. Perfeito, né, Vicky? É ponto de anti-eco, né? Na verdade, para proporcionar o anti-eco, né? Mas por que a Insanity forçou ali alguns armamentos? Porque sabe que vai jogar no 2.400. Então vai continuar ainda sem dinheiro. Então eles optam por forçar, né, algum armamento. Mas vou colocar palavras, vocês me perdoem. É requintado sabendo que se perder vai ter que fazer um reset econômico por conta do 2.400, né? Então 1.900 não tem muito o que comprar. 2.400 pior ainda. Ainda não consegue farmar melhor a economia. E a Pain vai buscando aquele estacional, Vicky. Como foi na Inferno, tá? Quebrando e controlando indiretamente a economia da Insanity. É, Vicky, é difícil demais. Agora é o seco. Mais uma oportunidade da Pain aí. Aumentar o placar. Espera o avanço, né? Inclusive aqui o Lux pela região do Miolo. Esperando a movimentação dos jogadores. E DK tá avançado ali pelos troféus. Mas, ainda assim, não ganhou, né, esse espaço. Seguiu com a força e com o biguzeira. E tá aí, DK... Ué, o jogador caiu ali? Ou só a impressão? F. Alguém caiu por ali. Snow consegue defender o companheiro. Mais um abate garantido. Cauês leva melhor. E agora é apenas o pesadelo contra quatro jogadores. Ele que tá dentro do default aqui na A. Acho que vem aí um pause técnico realmente acontecer. Na sequência. Ou não, né? Ou não. Caiu ali mesmo. Tá aí. Pesadelo de cara com todo mundo. O biguque finaliza é 6x2 no marcador. Maravilha, Vicky. 6x2. A Pain com este placar. Não perde mais a primeira metade, né? Ou cede o empate. Ou daqui em diante é buscar vitória parcial. E quem sabe, né? Dilatar, né? Espaçar ainda mais esse placar. A gente é que tem muito o que a gente analisar, né? A equipe da Insane a gente tentou colocar a própria equipe da Pain. Também pressionando ali pelo miolo. Não conseguiu garantir essas kills. O que facilita pra equipe da Pain fazer um round bem sólido, né? E olha, o que você mencionou, né? Tinha jogador que caiu. E no caso foi o Lux, né? Então aqui a gente vai pra um tech pause. Esperando aí o jogador se reconectar. E aí a gente continuar a ter o andamento aí dessa primeira metade. Exato. Caiu e, né? Deu aquela travada. Todo mundo tentou fazer o abate pra cima dele ali. Mas serviu basicamente, né? Divisão pros seus companheiros. Que levaram a melhor ali nos abates. Mas era econômica, né? Já era esperado o sexto ponto aí da Pain. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Grande salve aí pro Jorge, né? Jorge, obrigado pelo seu feedback. Fico muito feliz aí que você esteja gostando, né? A ideia... Pause técnico, rapaziada. O Lux caiu aí do servidor. E tá de volta. Já comprou ali o seu armamento? Vem esse 6x2. Indo aí pro jogo. Tá liberado o round. Tá bom. Pelo fora, biguzeira. Já chegando pelo terra. Acaba imbrando levemente ali. A Molotov. Já tem o first kill na conta do Lux. Cauês na sequência. SHZ. Mas é deletado pelo Snowzinho. Já ficando nesse 4 contra 2. Cassim já foi avistado. Tava sem bola. O bigu só aproveita. Consegue a eliminação. É o pesadelo contra 4 jogadores. O plant já tá garantido. E o ponto também. A PEN vem pra vitória parcial. É 7x2. E eu acho que a Via caiu por aqui, hein? Onde está a Via? Aparentemente caiu aqui da transmissão. Mas logo mais estamos de volta, né? Pra trazer aí todas as informações pra vocês junto comigo. E tá aí 7x2 no marcador. Explosão, hein? Rapidez por aqui. Cauês com a primeira eliminação. Lux na sequência. Já buscando informação. Já avistou. Inclusive o Cassim vem com o Molotov anulando o posicionamento. Ali o jogador que tenta progredir. Mas o Lux já tava ali esperando essa movimentação. E garante mais um abate. É 5x3 no marcador. Quer dizer, vem agora com um pouco mais de calmaria aí por parte da equipe da PEN. Eu ainda vim chegando. Pode encontrar com os três jogadores ali pela rampa. Só que a Smoke veio no time perfeito. Cadê o Gal? O Gal tá numa gravação, rapaziada. No dia de hoje. 5x3. Já tem a voz do Snow de cara com o Vestezinho eliminado. Já garantindo esse espaço aí do bomb site da B. Chegando esse HZ já de cara também com o Snow que não para. Já levando aí um de cada vez na conta do pesadelo. Ainda uma eliminação. Mas aqui já tá confirmado. É 8x2. A PEN já mais do que uma vitória parcial nessa primeira metade. Rapaziada, a Bia foi junto com o Lux. Aí, quando caiu o jogador, a Bia foi também. E ainda não voltou. E F Internet. 8x2. Por aqui. Vem pra mais um round. É o penúltimo round dessa primeira metade. Um armado completo da Insane. Precisa aí, quem sabe, fechar esses dois últimos pontos. Pra ter uma segunda metade um pouco mais equilibrada. É FBNX. Isso, é FBNX. E esse é o HZ, hein? Tô aí. O abate. Aí, NQZ encontrado na sequência. Aí, Insane te vem pra vantagem. HZ, tá entrando ali. Alguns disparos no holotov já feitos pelo duto. Opa, estamos de volta. Beleza, né? O pico de energia das ondas de calor, tá? Você que não se hidratou, aproveita o momento aí pra beber água. Senão, isso vai acontecer. Igual ali que vai. Frita. F. Aí, Bia está de volta. Tá tudo certo. Agora, seguimos com a partida por aqui também. Com vantagem pra Insane te buscando aqui esse terceiro ponto. Pesadelo. Capim aqui agora esperando a movimentação. Que pode ser pra cima dele. Tá ali o Bigu com apenas 12 de vida. Snow chegando na sequência. Aqui já foi avistado. Eliminado. Tá por aqui também o Snow sozinho agora contra 5. Round difícil. 30 segundos. A Insane te encontrando aqui o seu terceiro ponto. Mas, vem pra trocação com o Snow. Já foi avistado ali o festezinho. Eliminado. Mas, tem a SHZ na trade. E é o terceiro ponto da Insane te. Vamos de último round da primeira metade. Maravilha, Vicky. Olha, maravilha a execução. A ideia que rodou. E, de fato, como a equipe da Insane te performou o counter em cima da equipe da PEN. Agora, esse placar. Esse placar não é favorável pra equipe da Insane. Obviamente, é lutar por pelo menos a gente ter uma virada de 8 a 4. E a equipe da Insane te performar no pistol. Pra colocar, né. Colocar essa pressão aí. De, pelo menos, sonhar com esse TR. Perfeito. Precisa fechar pelo menos 4 pontos. É o que resta pra essa primeira metade aí pra Insane. Múltimo round da primeira metade. Já tem aí o Lux em 88 de vídeo. Pelo zero com apenas 32. Agora sim, Vicky. Padrãozinha por parte da abordagem externa, né. Passagem pelo vermelho da equipe da PEN fazendo as lutas horizontais. Cara, inacreditável esse tiro. Como assim? Como? E ele não levou o teammate dele. Deixou o Lux com 5 de vida. Mas tá no round, tá tudo bem. Até trocou ali o armamento, deixou ele de AWP e seguiu com a AK. Mas que isso? Quando o tiro tem que eliminar, ele não elimina, né. Por mais que seja seu companheiro ali. Foi a maior mentira. Acontece. Mas levou o adversário. Isso que importa. O pesadelo é eliminado. E dois tempos da PEN, hein. Olha a abertura que o NQZ vai criando com essa eliminação do pesadelo, né. A questão é que ele já tem o Cassim bem posicionado. E o Flashzinho que vai coletar essa informação naquilo que eu já tinha falado, né. Reação miolo. Exatamente. Coletou bastante informação. Seguiu por ali. Acaba parando a mira. SHZ desconfiando ali do avanço da rampa, né. E o Cauês passou num time perfeito. Que ele tirou a mira. Só que o Snow já chegou aqui pelo catch. Deixou ali o Fastzinho com 15 de vida. O Cassim agora na sequência elimina o NQZ. Hum, levando mais um. Já tem o Fastzinho. Cauês na troca. É 3x2. Vantagem pra Insanity. Na 5x7. Mas não levou a melhora. É somente o Cauês agora contra dois jogadores. Ouviu a movimentação. É na correria. O SHZ finaliza o jogador. É ponto Insanity. 8x4 a primeira metade. E a pressão total da equipe da Insanity. Olha, não só converteu o pistol, tá. Mas garantiu também o primeiro armado. E vem a explosão da Insanity. Pronto, o site não domina aqui a casinha. Tem passagem pelo metal. Vai chegando pra aqui. Pronto, consegue o primeiro abate. Já tinha deixado o jogador ali um pouco alquado. Mas é deletado pelo pesadelo. 4x4. O plant vai acontecendo aí pra Insanity. Enquanto isso, o Cauês vem ganhando. A região aqui das costas. Pelo miolo. Pelo ponto que o IDK tá lá pro TR ainda. Volta aqui. Pro miolo. Para a mira. Já viu o jogador. Tentou o confronto. Não levou a melhor. É um 4x4, hein. E tem que ir pra bem. Sem kit. Sem nenhum kit, né. Sem kit. Ali o Bigos Guerra. Coletando informação. Luke já chegando ali. Pra garantir se abate. É eliminado. Já tem ali a vantagem. É o NQZ contra dois. Sem tempo pro defuse. Aqui vem pro contorno. Ainda leva a melhor pra cima do IDK. Mas o pesadelo leva a melhor. É ponto da Insanity. Ótimo pistol da equipe da Insanity. Olha, Vic. Completamente precetado, né. O famoso já sai da base sabendo o que vai fazer. Eles fizeram um kit, né. De utilitários. Smoke com a região pra exatamente interceptar ali o Terra. Anular o jogador do Terra com essa smoke. Depois uma bang exatamente pra angariar, né. Ou seja, pra conquistar espaço pra dentro do bomb site da AI. Ficou muito bom. Porque além da Insanity ganhar essas angulações de dentro do bomba. E acabar eliminando o Snow. Que era o player que tinha a maior visibilidade na região da porta. Se posicionou muito bem pra after plant. Principalmente os jogadores atrasados ali. Ainda próximo da base TR. Salve, Diego. Seja bem-vindo. Ao dia de hoje. Aí, acelero. A equipe tá bem apostou no forçado. Tem scout nas mãos NQZ. MP9. O vestizinho já tava totalmente avançado ali pelo fora. No secret. Dominado. Mas acaba recuando. Esperto com a movimentação. Tem caos também com essa smoke ali pra defender a passagem pro bomb B. E ousada, né. Apen força. Forçadinho. Não teve aí eliminação. Mas já deixou o IDK com 8 de vida. Salve aí os Diegos, né. Porque tem Diego na Gaulês TV. Apareceu dois Diegos agora ali no YouTube. Um grande salve a todos que estão chegando junto com a gente pra acompanhar esse jogo. Lembrando, segundo mapa. Por aqui. 1x0 bem até o momento. O Buu. Errou o disparo. O IDK levou a melhor. Segue ali o abate. Tava totalmente avançado. Chegou pelas costas ali na base TR. Ele, quer dizer, já foi avistado. Snow. O Fastzin veio pra trade. Tentou o disparo novamente. Sem sucesso aqui pro NQZ. Plante garantido. Retake difícil pra Pain. Eliminado aqui o Cauês na sequência. NQZ sozinho. Os Lux. Tá ali do outro lado. Pelo miolo. Pode avistar ali o Fastzin. E DK com 8 de vida. Eliminado agora. Ali o Fastzin na sequência. Lux quer quem sabe punha aí a economia da Insanity. Tentou os disparos ali. Sem sucesso na eliminação SHZ. Sai com 2 de vida. Mas sai ali do bombe. NQZ. Todo mundo miado. Mas não tem o que ele faça. Pra trazer o ponto de volta. Aqui é da Insanity. 8x6. 8x6, Vicky. Temos um juego, hein, senhoras e senhores. Pode chamar aí o Joko. O famoso Joko, porque vai ter jogo, tá? Com este ponto, a equipe da Insanity coloca a Pain num reset econômico. Não vai ter aí dinheiro suficiente. Vai ter que jogar aí ao redor dessa scout. Pode até puxar uma 5x7 pra tentar encurtar aí a distância. Mas um belíssimo ponto de novo, tá? Com direcionamento pro bombsite da equipe da Insanity. Perfeita aí a partida. Ou pelo menos start. O start. O início aí desses dois estacionais que a gente já tinha falado que era muito importante pra equipe da Insanity voltar ao jogo. E eu mandei salve pra um de eu. Apareceu Diego Rastelli, Diego Rodrigues, Diego Felipe. Dá pra montar um plano. É o time do Diego. É isso tudo. Tá aí, ó. Fica a dica. Cassim. Consegue ali o abate. A SHZ também já levou o primeiro jogador pra conta. Ficando nesse 4 contra 2. Agora, encontrado ali o Lux por cima da Cassim. Entrada pelo Terra. A favor da Insanity. Que bala do Snow pra cima do Fast Zim. Difícil. A rotação vem ali pelo Cat. Snow. Só com a Eagle. Já avistou o jogador. Tentou ali o confronto. Não encaixa esse HS. Tá difícil demais. Duas HE capturado. E agora é o caos contra 3 jogadores. E que dica, Olavo. Time dos Diegos. Tem muito Diego aí no chat. Dá pra fazer acho que dois times. Se bofiar. Esqueça tudo. Ponto confirmado. 8x7x1 pra empatar o jogo, hein. Que beleza, viu. Dá pra trazer o principal e ainda montar um Academy. Que maravilha, hein. Grande salve então a todos os Diegos. Minimiza, viu. Contenção de erros por parte da Insanity. Olha como 8x4 foi importante. E como ganhar aí Pistol e Anti-Force. Coloca a Insanity a um ponto aí de empatar essa partida, né. Mais uma vez um round que não tem muito o que a gente analisar. Fica bastante parecido com o que foi o TR da Inferno. Porque a Insanity jogou muito pra dentro do Bombsite da A. Forçando a Penha a condicionar, né. A repaginar. E quando eles repaginam. A gente vai e performa no Bombsite da B. E vamos de armado, né. Armado completo. NQZ de AWP. Já não tem no tanto recursos assim. Mas ainda assim trazendo um poder de pouco um pouco mais superior. Aí a Pen. Eu sou bag. Que isso, Diego. Tem que falar o Diego, né. Diego Ameiros. Ameiros. Gomes. Cruzeira. Naismo. Tentando ali uns disparos. Consegue tirar o SHZ aí do round. E começar com vantagem a Pen. 5 contra 4 agora nesse round. 1 minuto e 5 no relógio. Lux. Aqui esperando esse avanço do ciclo. De onde vem chegando a equipe da Insanity. Fastzinho eliminado. Vai na sequência aqui o pesadelo pra deletar o Lux. E trazer a trade. Esse off-angle ali do Lux. Ele é muito rataria, né. A gente sabe que provavelmente é 1 pra 1, né. Você não vai ter tempo de se reposicionar. Normalmente você vai tomar trade. Mas é muito rataria. Nossa, e aí? De cá direto pra mira do NQZ. Tava ali só esperando essa oportunidade. Encontrei com o jogador. É 4 contra 2. Difícil pra Insanity. 30 segundos. Pesadelo ali pelo ciclo de onde ainda segue o Bigu. Esperando a movimentação dos jogadores. Que beleza, Vicky. Primeiro armado diferente, né. Conduta diferente aí. Uma lucratividade muito grande do Bigu, né. Porque quando a equipe da Insanity faz a smoke padrão. As diagonais, se não me falha a memória do que eles fizeram. O Bigu passa a calda. Eu não tenho o HE pra quebrar a smoke e pegar a visão. Então estão passando em número. O famoso estão passando em número. E aí foi onde o Lux brilha. Fica em off-angle. Garante multi-eliminações. E intercepta aí o plano A da equipe da Insanity. Fica com uma desvantagem numérica muito grande. E aí Bigu de novo. First kill na conta. E de novo no meio da smoke. Parece até replay do round passado. Eu não quiser. Tentou o disparo. Se fosse um segundinho depois. Talvez teria encontrado ali com o jogador na passagem. Bigu. Mais uma eliminação confirmada. 5 contra 3. Segue o IDK aqui pela casinha. Pode chegar nesse bom site. Tá. E foi no time. O Lux tirou a mira. Errou todos os disparos. Mas na USP ele resolve. Biguzeira. Mais uma parte confirmada. É o Gazzin contra 4. Entretenimento, tá? Isso é o show do entretenimento. Bem-vindos ao CBSS. Talvez tá aí só pra resolver o round. Bem nos dois dígitos. É 10 a 7. O importante, Vic, não é como. E sim matar o adversário. Então aí o Lux. Free Lux, tá? Free Lux. Ótimo trabalho do Biguzeira, né? Novamente o capitão. Cara, é muito bom quando você no TR joga numa função e no CT você vai jogar exatamente counterando aquilo que você faz no TR. Porque você tem muito conhecimento e você sabe como o TR vai reagir. E o Biguzeira ele joga exatamente o quê? No CT, counterando o que ele faz no TR. Brilha aí o capitão. Entretenimento puro pra vocês. Masters maromba, sim. Homenagem aos marombas. Tá aí o Lux já levou o primeiro. Já com informação ali da região do Metal. Alguns disparos, né? No meio da Smoke. Snow agora. Vem se abate pra cima do IDK. Entrada pela casinha. Lux levou a melhor. Já desconfiando novamente ali do Metal. E tem dois jogadores. E os dois que restam aí por parte da Insanity. Pra esse round. Somente Glock nas mãos do SHZ. Tem uma P250 ali pro Pesadelo. Já caindo pelo Bomb. Snow encaixa o spray. Leva os dois jogadores pra conta. E a PEN chega no décimo primeiro ponto. Maravilha, Vicky. Esse é o problema de você virar uma primeira metade. Com um certo espaçamento no placar. Mesmo que a Insanity ainda tenha ficado a um ponto de empatar. Ficou 8x7. O problema é de você acabar quebrando e perdendo o seu primeiro armado. Porque a PEN, vamos lá. Perde pistol. Forçado. Aí econômico. Vem o primeiro armado. A PEN ganha. Na sequência, a PEN também acaba acarretando mais um ponto. E aí a problemática da Insanity. Quebrar com a PEN aí fazendo 11 pontos. Então, mais uma vez. Margem de erro quase zerada. Não entendi o que a NQZ quis fazer não, viu? Então, né? Acho que ninguém entendeu. Mas tá aí, Lux. A sequência já levando dois jogadores. Escalês também com informação ali da CHZ no meio da Smokes. Disparos vão acontecendo. Mas não consegue o abate. O Lux que finaliza. Já levando mais um aqui pra conta. É o FastZen contra três jogadores. De cara ali com o Lux. Que tem o snowzinho. É bet point pra PEN. Perfeito, Vicky. É o armado aí da equipe da Insanity. Virou uma verdadeira bagunça no anti-rush. Muito bem proporcionado aí pela PEN, né? Entendo que o NQZ opta por jogar ali na região em cima da casinha. Obviamente, havia uma molotov. Ele acaba se posicionando pra região do Duto. Eu não sei se ele tentou fazer um jumpscope. Um jumpshot. Que raios que foi. Acabou não dando certo. Vantagem numérica muito boa da Insanity. Só que a infelicidade de acabar caindo no gameplay de jogo da equipe da PEN, né? Distribuição defensiva acertando o bombsite da A. E rotação também muito rápida. E o IDK viu. É, fi. Beitadíssima em Vicky. Ele viu o capacete do biguzeira. Foi avançar pra cima dele. Tinha o NQZ cobrindo. Não, é o segundo mapa. O primeiro mapa foi de vitória da PEN. Quatro contra três. Num spray. O Lux já leva dois. E agora somente dois jogadores. Já tem ali o Abate e o Kassim. Mas tem o Lux ainda pelo bomb. Que beleza, pesadelo. Deletado ali o Lux. E o NQZ não consegue fazer o disparo. Vem chegando com a A. Aqui pelo Cat. Já avistou o primeiro. Deixa no 2x1. Kassim já explotado. Eliminado. E a PEN garante a vitória no 2x0. 2x0 seco. Vitória da equipe da PEN. E a PEN garante a vitória no 2x0.